Sueli, desde que o caso veio a público no final do ano passado, a repercussão foi enorme para muito além das fronteiras de Santa Cruz e do Rio Quadro. A gente pode dizer que a cidade caiu sob os seus ombros. Naquele documento divulgado pelo seu advogado, você cita que sofria muita pressão dentro da prefeitura, por outras pessoas. Você pode nos dizer que tipo de pressão era essa? Como é que era o seu cotidiano dentro da prefeitura, por conta de tudo o que aconteceu? Sim, boa noite. Era uma pressão psicológica, desde o momento que teve o começo. Então, sempre aquela pressão psicológica, aquela pressão que você está fazendo, você sabe que é uma coisa que é uma infração. Então, dia a dia, aquilo te aumenta, aumenta na sua cabeça, você começa a pensar e começa, assim, uma coisa que te carrega muito. Então, você faz uma briga entre, assim, como que eu posso te explicar, aquilo que você tem, né, de formação e o errado que está sendo feito. Então, você acaba vivendo uma pressão psicológica, você quer parar, mas não tem como, então, aquilo foi aumentando. Uma situação difícil, que foi aumentando com o passar dos anos. E, em cima disso também, em cima do Diego, você teve vários momentos, como você disse bem aí, que você sabia o que estava fazendo, tinha consciência, o que acontecia. Teve algum momento que você pensou em parar, ou tentou parar, ou procurou uma certa ajuda? Você receiu algum momento de parar com essa atitude? Ou você tinha alguma coisa que não te impedia? Como é que foi esse tempo todo? É, eu pensei em várias vezes, assim, você se deita na cama, você pensa várias vezes em parar, mas a gente tem que pensar muito antes de fazer uma coisa e começar. Por quê? Porque a partir do momento, se você está sozinho, você para, acabou. Agora, se você tem alguém que te pressione, não depende só de você parar, porque daí você pensa, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Vai acontecer o que comigo? Mas você sabe que um momento vai acabar. E, de certa maneira, você espera que esse momento acabe logo, né? Que perdurou, aí, uma previsão, uma data prevista, não posso falar. Mas, de 2008, assim, para frente, mais ou menos, sim. Não nesse período que foi divulgado, de 16 anos, não. Mas, uma data provável, 2008, final de 2008, lá, para frente. Então, é um tempo longo para você estar, assim, convivendo com uma situação, que é uma infração, né? Uma situação difícil. Em cima da sua resposta agora, Sueli, quando que você percebeu que tinha acabado e como que acabou? É, assim, diante da situação do país, da arrecadação, e a prefeitura tinha uma condição de caixa muito forte até 2012, 2013, 2014. Mas, devido a muitos gastos, né? Assim, pode ser comprovado que o secretário de Finanças sempre tinha um controle bastante rigoroso. Então, um gasto muito grande de saúde foi abaixando o caixa da prefeitura. E juntou com a arrecadação, que também caiu. Então, chegou em 2016, mais para o final do ano. Em 2016, já foi um ano apertado. Chegou mais para o final do ano, a coisa foi apertando mais. Então, não tinha como. Só que, assim, tinha gente que tinha mais visão que eu, até, e via que a prefeitura não tinha movimento para estar mantendo aquilo. Então, foi quando, não tem como, não tem. Soli, você mesmo disse agora que você achava que isso teria um fim, né? E ou parava, de repente, e ninguém ficava sabendo, ou era um fim trágico, como realmente aconteceu, né? Como é que foi a tua vida de lá para cá? Quer dizer, prisão, né? Imagino que as pessoas que você conhecia desapareceram, de repente, né? Você deve ter emagrecido, que é visível isso. Como é que foi essa vida tua até agora? Então, em novembro eu já tinha uma total visão de que em dezembro eu estouraria. Assim, por várias vezes sentei até na mesa do meu chefe para tentar falar, mas você não tem como. Ou falar, ô, está acontecendo isso, você não sabe o que fazer. Então, eu esperava que a qualquer momento ia estourar mesmo, em dezembro. Porque em novembro eu já tinha uma visão disso. Porque é tudo muito controlado, tudo uma previsão de folha de pagamento para o próximo mês. Então, eu tinha essa convicção que em dezembro seria mesmo fatal. E aí, depois de todo o acontecimento, no dia do acontecimento, dia 22, quando ocorreu o questionamento do outro funcionário, porque era a conciliação que ela fazia, eu vim embora para casa, liguei para o seu irmão, meu chefe, falei com ele, ó, está acontecendo isso, o saldo da conta está, não é o real, o que está lá. E ele falou, então desce aqui. E eu desci. Aí, nós fomos até o gabinete, o senhor perfeito não se encontrava, encontrava na casa dele. Então, como era na casa dele, eu não fui. Se fosse até o gabinete, como a gente subiu, eu iria falar com ele. Mas na casa, não. Por N motivos, né, trabalhei quatro anos, então eu tenho conhecimento da, assim, tinha medo da reação. Porque eu não sei até onde sabia, eu não sabia, então. Aí, no dia 23, a minha irmã chegou e disse, você viu como está nas redes sociais? Eu falei, não. Ela falou, o prefeito deu uma entrevista, pediu para você dar um tiro na cabeça, tudo. E chorou e tudo. Eu falei, nossa, não pode ser, porque eu estava aguardando para ir até a prefeitura. Aí, quando ela me mostrou e mostrou o jeito que, assim, como que a situação estava, aí, foi quando eu, de momento, assim, eu fiquei com medo, né. E aí, nós fomos correr atrás de advogado. Até no dia, eu me liguei para o meu advogado, que é o trabalhista, e ele falou assim, ó, no Santa Cruz só tem um. Que era o Alexandre Scudeler. Mas como era época de Natal, liguei e não atendeu. Aí, eu procurei pela internet, apareceu lá o doutor Antônio Godói Maruca, que eu fui atrás. E ele me disse, sai daí o mais urgente possível. Eu saí. Então, a orientação de um advogado, para mim, já juntou o medo, né, e o advogado. E depois, desse dia, para mim, assim, a minha vida, ela virou, né, de ponta cabeça. Primeiro, foi o tempo que eu fiquei longe da cidade. Depois, a prisão da minha mãe, do meu cunhado, que foi muito difícil da minha mãe. Então, assim, você vê, a minha mãe é uma pessoa que lutou a vida inteira, trabalhou com sete anos na roça, e foi, assim, para mim, foi muito difícil ver. A minha mãe e o meu cunhado, pessoas que não trabalham na prefeitura, que não tem nada a ver, né, não sabiam de nada. O meu cunhado trabalha com feno, é uma coisa que, quem tem conhecimento, sabe que dá dinheiro. Então, o que ele tem é dele, não dei nada para ele. Só te interromper um pouquinho, Zorina, você estava sabendo disso? Como estava acontecendo? Não. Você não estava sabendo? Como você ficou sabendo que sua mãe tinha sido presa? O dia que o advogado estava me trazendo para... O tempo que ela ficou presa, então, você não ficou sabendo. Um dia, ele veio e me trouxe e me falou que... Eu nem sabia que o meu cunhado também estava preso. A doutora Isabel falou para mim, assim, o seu cunhado está preso e a sua irmã está para ser preso. Aí, nossa, aí o meu mundo caiu, porque minha mãe, meu cunhado preso, minha irmã com três crianças para ser preso, nossa, assim foi, para mim, uma coisa fatal. Obrigado.